Robson Hitch me chama, atenção, vamos pra Rio Preto. Estão no albergue os pacientes de uma clínica clandestina para o tratamento de dependentes químicos. Essa clínica foi interditada. Qual é a denúncia contra esse estabelecimento, Robson? Bom dia. Muito bom dia, William. Bom dia a todos. Olha, segundo a promotoria, todos esses pacientes foram internados de forma involuntária. Ao todo, são 44 homens, entre eles 5 adolescentes. Algumas vítimas, inclusive, disseram que estavam sob regime fechado e eram maltratados. Agora a polícia já está investigando o caso, vai apurar todas as denúncias. Essa clínica estava ativa há mais ou menos 3 anos, só que sob nova administração há pelo menos 3 meses. A polícia continua investigando o caso e esse, inclusive, esse registro foi aí parar na delegacia como cárcere privado, William.